Eu já tive perguntas como, Alana, como é que faz para que minha goma não fique tão fosca, né, sem a transparência? Pessoal, se o ativo ele não solubilizar bem, tua goma não vai ficar transparente como essa, certo? E uma estratégia é você ou usar pequenas proporções, mas claro que isso tem uma limitação, não dá para você usar pequenas proporções e não atender o tratamento, obviamente. Uma estratégia é você aumentar, essa daqui é de 1,5, né? Vou precisar de uma concentração maior de determinado insumo? Você pode usar uma cavidade de 10 gramas, uma cavidade de 5 gramas, tá? Tem aqui a forma, esse molde aqui, ó, é de 10 gramas. Esse daqui, né, molde de 1,5, certo? Uma forma que eu estou gostando demais é o brista fácil e é muito, é muito prático. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.